O quarto meio escuro, a janela aberta, a porta encostada, não está tão bela E eu tô aqui, sentindo falta de você Já vi todos os filmes, vi todos os livros e tô esperando a próxima novela Tudo porque, tô tentando te esquecer E em qualquer lugar que eu vou, onde você está eu estou O meu pensamento te segue, minha saudade te persegue O meu amor não envelhece, você não sai da minha mente Aqui você me causa febre, seus quarenta graus ou um pouco mais Eu quero é você, eu amo só você E o resto, tanto faz Tanto faz